Prepare-se para viver fortes emoções. De dez a treze de maio, quinto encontro de campeões dois mil e dezoito em Muzambinho, etapa do circuito Arnaldo Gomes. O melhor do rodeio e grandes shows, dia dez quinta, Alisson e Adson. Dia onze sexta, show nacional com Zé Neto e Cristiano. Dia doze, sábado, show nacional com Pedro, Paulo e Alex. E dia treze, domingo, Douglas e Vinícius. Quinta, sexta e sábado, vem do dia Scooby-Doo tocando as melhores após os shows. E mais, dia cinco de maio, baile da escolha da rainha com o show nacional de Juliano César. E é um famoso agora eu sou, e ganho muitos troféus. Inaira Deis, mais DJs, local Parque Folia. Hashtag, vem com os campeões.